O teu sorriso lindo me atraiu Teu olhar me conduziu Eu me apaixonei por ti Teu jeito de falar me dominou Tua boca me condicionou A só querer te possuir Teu corpo sensual me enlouqueceu O teu beijo me prendeu És a minha obsessão Tu és a poesia do meu sonho És o meu porvisonho Meu amor, minha paixão Agora minha vida tem sentido Por eu ter te conhecido É meu coração quem me diz Que és uma estrela em meu caminho Uma fonte de carinho Que eu preciso para ser feliz O teu sorriso lindo me atraiu Teu olhar me conduziu Eu me apaixonei por ti Teu jeito de falar me dominou Tua boca me condicionou A só querer te possuir Agora minha vida tem sentido Por eu ter te conhecido É meu coração quem me diz Que és uma estrela em meu caminho Uma fonte de carinho Que eu preciso para ser feliz Amém Amém Amém